Voando nos céus de Marataíso. Olha lá, André. Os caras já vieram, já. Olha lá. Vai passar direto. Tem que tirar aquele carro de lá também. Olha lá o tanto de carro lá, cara. Olha lá o tanto de carro lá no evento. Se fosse bombo, né? Se eu faço o número de dois, não é caro? Então, eu tenho aquele antigo dele, eu vou... Vou procurar aqui, mas eu vou procurar.